A Prefeitura de Garopaba, em parceria com os pescadores, está realizando mais uma limpeza na Lagoa das Capivaras. O trabalho só pode ser realizado com autorização do Ministério Público, já que uma ação impede qualquer intervenção na área. Um lugar que já foi palco de uma série de atividades artísticas, culturais e gastronômicas. Assim era a Lagoa das Capivaras, mas o passar dos anos deixou o lugar esquecido. Moradores que aqui perto vivem comparavam o ambiente com o espaço para descartes de lixo. É com o objetivo de preservar o recurso natural que a Prefeitura de Garopaba fez a limpeza da lâmina d'água da Lagoa das Capivaras. Não é qualquer cidade que tem uma lagoa natural, tantas cidades fazendo lagos artificiais para ter um lago. E a gente aqui tem naturalmente essa belíssima lagoa. Então é de extrema importância, onde tem uma área de recriação, um ponto turístico. E a beleza em si, a gente não pode deixar acabar essa lagoa da forma que estava ocorrendo, essa vegetação tomando conta. Toda vegetação invasora retirada da Lagoa das Capivaras está indo para um terreno na frente da rodoviária. Está colocando ali para secagem, escoar toda a água e depois remover para resambe e para forrageira na parte agrícola do município. Que já tem vários agricultores que entrou em contato com a gente, que é para a gente fornecer esse material. É a reutilização de um material que antes atrapalhava a vida da lagoa e agora serve de adubo. Umedecer a terra, ficar por cima do plantio e com isso não vai ressecando com o forte calor que vai fazendo agora nessa época. Então isso ajuda bastante na plantação também. E olha só onde a gente veio parar. Isso porque a limpeza da Lagoa das Capivaras também conta com o auxílio humano dos pescadores que bem conhecem esse espaço, essa vida que está sendo preservada. Elas sempre vêm, essas aqui, essas vitórias, elas sempre tivivam. Elas vão lutando também, conforme o tempo também, nada fica para sempre. Então ela vai mudando uma na outra e vai indo assim. É a melhor coisa que a gente faz. Sempre fizemos isso. Desde eu aprendi com meu pai, meu bisavô, tataravô. Então a gente sempre pude desse lugar como se fosse todo dia um novo dia. Que nem o sol. Que nasce, a gente trabalha e faz pela família. Para que a limpeza pudesse ser realizada, a prefeitura precisou de uma autorização do Ministério Público, da Justiça, da Comarca e do Instituto do Meio Ambiente. Já que uma liminar proíbe qualquer atividade pública ou privada na Lagoa e ao entorno. Acho que já é de conhecimento de todos do município, né? Que aqui essa área tem uma maçã civil pública. Então a gente vem solicitando já para o Ministério Público, para a Justiça, né? Junto à Juíza. E qual será o futuro da Lagoa? A atual gestão anseia em implantar novos projetos. André diz que existem ideias, como a construção de um parque, um espaço de lazer. Só que existem diversos lotes que são de propriedade privada. Uma ideia de revitalizar, né? Mas para isso tem que se encerrar, né? Essa ação civil pública, ver o destino disso, né? E depois que isso finalizar, então a gente vai tomar as devidas providências e colocar em prática essas ideias que a gente tem junto, né? O prefeito tem várias ideias aqui de fazer um parque e tal. A gente já está entrando em contato, né? Porque em volta da Lagoa, a Lagoa não é do município. A Lagoa tem proprietários em volta dela. Então, esses terrenos, apesar de ser de uma área de preservação ambiental, mas só que essas áreas têm dono. Então, eu não posso entrar na casa de qualquer um, no terreno de qualquer um, invadir e prestar um serviço. Então, é o mesmo caso aqui na Lagoa. A gente está entrando em contato, a gente está negociando essas áreas que o município já adquiriu, já várias áreas, né? Tem vários lotes aqui que já pertencem ao município, mas a grande maioria ainda é de propriedades particulares. Então, isso a gente está trazendo esse pessoal, entrando em contato, para a gente adquirir esses lotes. E daí, depois que se tornar toda do município, daí sim, daí pode se criar alguma coisa concreta, né? E aí, depois... Obrigado.